Fala galera, beleza? Estamos de novo aqui com mais um vídeo sobre Linux. Dessa vez vamos instalar aí o Ubuntu 18.10. Estou aqui no site da Canonical e vou mostrar aqui como que faz para fazer o download do Ubuntu. Basta você acessar aqui o link da Canonical www.ubuntu.com, beleza? E aí você clica aqui em Download, vai abrir esta aba aqui e você vai baixar a versão 18.10. A 18.4 é uma versão de longo tempo de suporte do mês de abril, mas eu vou testar aqui a versão 18.10, beleza? Do Ubuntu Desktop, ok? Então é só você clicar aqui, ó, que ele vai redirecionar para a página de download. E aí você salva aí onde você quiser na pasta de download do seu Windows, do seu Linux, do seu Mac. E beleza! Após isso, basta você usar aí o VirtualBox para criar a sua máquina virtual, tá? Que é como eu fiz aqui. Mostrando aqui as configurações, ó. Beleza, tá tudo aí com essas opções. Eu coloquei 2 GB de memória. Coloquei 2 processadores. Habilitei a aceleração 3D. Coloquei o máximo de memória de vídeo. No momento eu não posso mudar essas opções porque eu estou já com a máquina virtual rodando aqui, ó. Já na tela de instalação do Ubuntu, tá? Lembrando que você tem que vir aqui em armazenamento, clicar aqui na unidade controladora IDE. E apontar aqui para o Ubuntu que você acabou de baixar. Beleza? Feito isso, estamos aí na tela de instalação do Ubuntu. Você vai marcar aí o português Brasil. Você pode experimentar ou instalar. Nesse caso eu vou instalar o Ubuntu aqui no VirtualBox. Beleza? É só clicar aqui em instalar. Notei que mudou ali a bolinha. A setinha do mouse do... Quando o cursor está em modo ocupado. É uma mudança aí que eu já vi aqui de cara. Em relação ao Ubuntu 18.4. Testando aqui os teclados. Os teclados, né? Deixa eu aumentar a tela aqui. Para o modo wide. Está aí, ó. Só continuar. Instalação normal ou instalação mínima? Eu vou instalação normal, ó. Já vi que mudou as cores aqui também dos botões, ó. Muito interessante. E instale o software de terceiros. Não vou colocar porque eu estou usando VirtualBox. Mas se você tiver uma conexão ativa com a internet. E estiver instalando num computador. Recomendo você marcar essa opção aqui. Mas eu não vou marcar. Tá? Vou deixar só essa daqui por enquanto. Instalação normal. Vamos continuar aí. Como eu vou instalar o Linux na VirtualBox. Eu vou apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Então vamos lá fazer isso. Quero só testar. Ver as mudanças. Continuar. Ver as mudanças em relação ao anterior. Aqui está tudo certo. Aqui eu vou colocar o meu nome. Aqui o nome do computador. Nome do usuário. Minha senha básica aqui. Vou solicitar as minhas senhas. Quero ver a tela de login. E vamos continuar aí. Ele nem fala nada de partição. Nada. Porque já mandou. Mandei já. Executar. Uma instalação limpa. Apagar tudo. Instalar do zero. Porque eu estou na máquina virtual. Estaria copiando os arquivos. E aí desse ponto pra frente galera. Eu vou acelerar o vídeo. Ou cortar o vídeo. Para já pular para o próximo passo. Lá na frente. Onde exige alguma interação. Beleza? Então. Fiquem aí no aguardo. Fiquem aí no aguardo. Bom galera aí ó, a instalação foi concluída, você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação, ok? Vou reiniciar agora E aí vamos ver as novidades, algumas eu já vi né, pontei o do mouse no modo esperando ou ocupado como dizem, mudou E as cores dos botões ali de selecionar, das caixas de seleção mudaram também, beleza? Vamos aguardar o início do book Do Ubuntu Ah tá, pedi para mim selecionar, para mim Remover a mídia De Instalação Então vamos remover Eu tenho que fechar a máquina virtual aqui Desligar a máquina Vim aqui Tá, já tirou sozinho Vamos iniciar de novo Aí está Estamos com a tela de login, só clicar no nome, colocar a senha e clicar ENTER. Vou aumentar a tela aqui o máximo que eu posso e aqui de cara ele já pega para você se conectar a alguma das suas contas online, Ubuntu, Google, Nextcloud ou Microsoft, interessante isso daqui, mas eu vou ignorar por enquanto, aqui ele pergunta se eu quero enviar informação para Canonical sobre o sistema, não quero. E aqui eu posso usar loja para instalar aplicativos, ok, e aí está a tela inicial do Ubuntu, vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos, olha, o ícone das pastas estão diferentes em relação a versão anterior do Ubuntu, já é o novo tema de ícones do Ubuntu, bem interessante, permanece a cor laranja, né, e aqui nós temos uma notificação, atualizador do sistema. tem aqui 274 MB de atualização, para ele eu não vou instalar agora, então está aí, ó, o gerenciador de arquivos mudou aí o tema de ícones, está diferente, mas mantém aí o padrão azul, o padrão laranja do Ubuntu, vamos ver aqui, no lançador, temos poucos programas, deixa eu ver em configurações, plano de fundo, vamos ver o plano de fundo que vem com o Ubuntu, vamos ver se mudou um pouco em relação ao outro aqui, tem alguns que ficaram horríveis, opa, esse aqui está mais interessante, ó, esse aqui é bonito, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui já não gostei muito, o que que é isso aqui, não sei, olha, esse aqui é bonito, esse aqui, esse aqui é interessante, esse aqui é bem legal, agora já começou a ficar um troço feio aqui, ó, esse aqui já não gostei, esse aqui é um biscoito do Ubuntu, parece, esse aqui é o papel padrão, uma variação cinza, é, beleza, posso escolher imagens de minha preferência e eu posso usar cores sólidas aqui, beleza, melhorou um pouco, né, deixa eu ver a dock, posso diminuir ou aumentar os ícones da dock aqui, ó, padrão 48 pixels, legal, central de notificações, é, tá tranquilo, tá bem padrãozão, mudou também um pouquinho aqui o tema, como vocês podem ver, ó, caixa de seleção verguinha agora, legal, ficou bom, deixa eu ver a versão aqui do, aqui ó, a versão do gerenciador de arquivos, 3.26, 3.26, 3.26, 3.26, a versão do gerenciador de arquivos do Ubuntu, 3.26.4, beleza? vamos ver a versão do Firefox que vem versão 63.0, tá em inglês, tá galera? agora, porque eu não instalei as atualizações, quando você instala aquelas atualizações que apareceram ali, você atualiza o idioma do Firefox para português, tá? para acessar a central de atualizações aqui ó, aqui ó, lançador, atualizador, que aí você instala manualmente depois as atualizações e aí você instala manualmente depois as atualizações para um texto para a versão da versão do gerenciador. LibreOffice 6.1.2.1 já está todo em português aí, muito bom, excelente! excelente switch de escritório E beleza Tá bem interessante Deixa eu ver um negócio aqui Com relação ao som Beleza, funcionando bem aí Tem defesa de som padrão, latido, pingue d'água, copo e sonar Legal, volume do alerta Ok Muito bom Beleza pessoal Então é isso aí Temos só uma visão básica aí Deixa eu ver aqui rapidinho O terminal Cadê o terminal Utilitários O terminal está em utilitários Terminal do gnome 3.30.1 Beleza Tá aí o terminal do gnome Que vem com o Ubuntu 18.10 Beleza pessoal Então é isso aí Obrigado por quem assistiu Foi só uma visão rápida aí Do novo Ubuntu Mudou o papel de parede Em relação ao beta Que apareceu Mudou algumas coisas Algumas coisas visuais Algumas versões de software Como vimos aí E em breve E em breve teremos mais vídeos do Ubuntu Então obrigado a todos Um grande abraço E até a próxima Valeu E aí E aí E aí